E aí, aqui é o Guilherme, e vamos continuar aqui com o Factorial Mods. É, no último episódio a gente automatizou aqui a produção de Pack Scientific 1 e 2, né? Então, a produção é bem básica, mas tá funcionando, é o que a gente quer. E... no momento vai ficar assim mesmo a produção, né? Ó, aqui tem inimigo, mas nessa área aqui tudo pode spawnar inimigo. Então, esse episódio eu já vou pegar e vou ter um pequeno controle pra não acabar spawnando inimigo aqui perto. Só pra não dar bosta tão cedo, tá? Então vamos até lá, né? E... depois eu vou fazer alguma coisa na fábrica, tem que ver o que falta ainda. Ah é, quando acabar essa pesquisa aqui eu vou mudar todas as fornalhas pra fornalha de aço. Então eu vou manter o dobro da produção atual. Então... Pra quem não sabe como é que ativa isso aqui, né? Pra quem tem Factorial e quer saber, tipo, como é que ativa essa coisa aqui pra saber onde é que spawna inimigo, né? Aperta F4, né? Vem aqui, Always, e habilita isso aqui, ó. Só habilita, ó. Habilita, aparece isso daí. E aperta F4 de novo. E pra poder remover elas, tem que colocar alguma coisa no chão, alguma estrutura. E eu vou colocar um poste. Porque poste é barato. E ó, retirou toda essa parte aqui já. Entendeu? Pode ser um poste, não precisa nem estar conectado a tua rede. É só colocar mesmo um poste. Isso aqui eu vou mudar. Eu vou habilitar tudo menos esse aqui. E esse aqui eu vou habilitar esse. Assim. Aqui ó, Biter Evolution. Isso aqui é a evolução dos bichos. Quando chegar a 30%, os bichos vão começar a ser maiores. Aqui é o tempo que a gente já jogou. Aqui é o nível de luz, né? Aqui quantas entidades eu já matei. E o nível de poluição da área. Isso ajuda, porque daí eu sei se aqui tem poluição ou não, né? Tipo, eu posso olhar ou no mapa ou ir direto aqui pra ver quanta poluição tem. Isso ajuda. Bastante. Então... É. É isso. Isso aqui vai demorar um pouco ainda. Sim. Mas depois eu vou matar esses bichos que estão ali, né? Eu re-crenei esse mundo aqui num... Tipo, de novo, um anão aqui nessa série, né? Re-crenei ele pra eu poder jogar nele. E eu vi que tem bastante bicho em volta. Mas não tem... Bicho muito forte. Então... É. Sim. Tipo, não tem muitas... Muitos ninhos aqui perto, né? Aqui, se eu me lembro, vai ter meio que um lago. Aqui também já tem, ó. Dá pra ver. E mais aqui em cima. Ou aqui. Vai pegar um bem grande. De aqui... Tem mais um aqui. Vai ter uma passagem pra cá, uma pra cima e uma pra baixo. E a gente já sabe mais ou menos onde é que depois a gente vai... É... Colocar limuas, coisas assim. Coisa básica. Aqui. Mais um pouco. Cá. Vamos. Mais rápido. Ih, só mais um ali embaixo. E vamos voltar pra fábrica que a gente já vai tá acabando isso aqui. Não. Também não. Não. Ah. Tá. Vai um ali, mais um. Aqui embaixo. Pronto. Assim é melhor. Aqui eu não vou colocar porque aqui tem água e os bichos não vão conseguir spawnar na água. Então não é necessário. Que eu saiba. Né? E... Vamos lá. O que que vai custar pra poder fazer a próxima fornalha? Opa. Serve isso. Puta que pariu. Eu não vou subir agora ali nem vem. Tá. Vai custar ferro e uma fornalha normal pelo jeito. Ferro não, aço. Então vamos pegar bastante aço. A gente parou de produzir porque entupiu aqui né. Ah não. Me parou de produzir por causa que eu tirei isso aqui pra poder vir um pouco pra produção mesmo né. Sim. Oba. Tá. Aqui vamos voltar pra produzir. Aqui já vai encher igual então... Tudo bem. Metade do ferro é aço. Metade do ferro é aço. Tipo vai se transformar em aço e outra de metade não. Tá. Vou fazer mais um baú de madeira. Eu podia estar colocando um baú melhor tipo de ferro ou de aço. Mas eu não quero colocar isso porque o baú de madeira a gente pode usar ele como combustível né. E já o de ferro a gente só vai poder servir ele como baú mesmo né. Eu não quero ter muito baú. Então e o de aço a gente pode usar mais depois mas não quero no momento. Prefiro de madeira. Pegar aqui aço. E vamos descer aqui um pouco mais a linha. Acabou de novo aqui. Aqui não tá produzindo. Falta ferro. É. Tá. Isso não vai poder ficar assim não. Todo ferro que tá vindo é pego ali já. Então... Vamos ver o que eu vou fazer agora ali. Petróleo. Claro. Aqui mais uma de ferro. Né. E eu vou passar ela até aqui. Mais ou menos. Então andando aqui até aqui. Esse aí dividido. Sim. Vamos pegar um longo. Assim mesmo. E acaba logo isso. Acaba. É. Pronto. Sim. Aí vai ficar assim mesmo. Tá funcionando. E agora que já acabou ali a pesquisa. Sério isso. Esqueci de uma coisa ainda. Que eu vou precisar da porcaria. De pedra. Eu acho. Né. É. Tijol de pedra. Como eu pensei. É. Uma dessas. Não. Duas. Mais uma ainda. Sai. Mais uma de novo. Colocar essa aqui. Né. Caçar com um pouco de pedra. Esse aqui. Assim. Aqui a última. Vai ser pegar carvão. E. É. Aqui. Esse sobe. Então. Vai pegar. Aqui o carvão. Vai jogar ali. E. Vamos colocar uma. Simples. E. É claro. Energia. Energia. Vamos puxar aqui debaixo. Agora tem que esperar até ele acabar. Esse aqui já tá no baú. Fazer mais um baú. Temos cinco. Vou. Já aumentaria a produção aqui mesmo. De. Tijolo. Né. E. Tá. Ele tá produzindo bastante aço. Isso é bom. É. Temos que produzir mais fero. Muito mais fero. Eu. Eu tenho doze. Então. Vou fazer fornalha de aço. E. O forneiro de asso faz o dobro da velocidade, então, ó, tá fazendo bem mais rápido mesmo. Temos já fazer mais uma. Oito, nove, mais uma. Isso. Deixa eu colocar aqui pra poder fazer ferro. Vou pegar mais. Vamos. Pronto. E eu vou deixar ele fazendo enquanto isso. Também tá vindo pouco minério de ferro. Ele vai vir bem mais. Então, vamos colocar mais cinco. Dez. Dez acho que vai ser suficiente. Tá. Fazer um desses. E tá aqui. Um, dois, três, quatro. Assim. É. Acho que vai ir assim. E... Colocar aqui. Não. Quero que ele fique bem certo. Aqui eu vou juntar os dois com o separador dele. Vai colocar bem certo aqui. Né. Não vai ficar só um dos lados com mais coisa assim. E... Faz logo. O barulho da porra. Tá. Mais duas. Só essa. Pronto. E vamos colocar agora aqui. É... Não. Sim. Vai desse jeito mesmo. E vamos colocar agora aqui um separador. Ó, agora fica bem melhor. Ele vai... O separador vai tentar colocar nos dois daí. Vai tentar colocar apenas num dos lados. Agora vai bem mais minério. Fazer mais fornalhas de aço. Vamos ver agora como é que vai ficar aqui. Quero que chegue até aqui embaixo, pelo menos. Pelo menos. Aqui. Mais uma. Sim, acabou já esse lado aqui. E vai ficar assim mesmo no momento. Só até eu poder colocar mais aqui. Mas tá produzindo agora bem mais ferro. Olha. Bem mais. Ah, tá funcionando bem. Isso aqui eu posso retirar. É, vai ficar assim. Já, vez mais. Quanto? Trinta e sete. Ah, bem melhor. Sim. Uma. Duas. Mais uma. Pronto. E quando acabar aqui a coisa de petróleo, já vamos pegar aqui embaixo. Daí já vamos começar a fazer as refinarias. Só esperar essa puta que pariu acabar. Ó, aqui. Ó, a poluição. Tá alta. Seis mil e poucos. Aqui também depois eu vou trocar pra... Essas aqui. Né. Eu acho. Oba, acabou. Vamos agora pesquisar esse aqui. Esse aqui é de mod, ó. O Rail Tanker. Que daí tu pode transportar por vagão de carga fluidos. Daí. Mas vamos... Precisa agora manipulação de fluidos. Vai liberar a gente o tanque e a bomba. Bomba a gente não vai usar tanto. É bomba de líquido. Mas o tanque vamos usar bastante. Então... Tá. Vai precisar de... Tijolo. E aço. Bem melhor. Fazer dois. Esse aqui vai ocupar... Pra produzir mais circuitos. Tá. Então vamos cancelar aqui esses dois. Vamos fazer já uma fábrica de circuitos. Só mais uma aqui já é suficiente. Tem que achar de um espaço pra ela. Uhum. Aqui pra ela que ela não dá. Se eu retirar esse. É. Deitar complicado. É. Tá. Eu acho que eu vou fazer aqui embaixo. É porque já tem o fero. Hum. Mano. Eu não quero interferir nisso. Aqui talvez. Deixa eu pensar. Vou colocar aqui. Já tem aqui o... Coiso. O que eu vou precisar ver é tirar pra ir isso aqui. Sim. Passar por baixo. Pegar uns cinco desses. Vamos. Posso. Posso baixar esse aqui um. Já pega daqui mesmo. Ou daqui. É. Vai daqui mesmo. Já pega... Daqui. E assim vai produzir... Ahn... Circuitos. Esse vai produzir cabo. E esse aqui vai produzir direto o circuito. Ele vai pegar o cobre daqui de cima. O ferro aqui de cima. E vai juntar tudo. E colocar energia nessa bagaça. Ó. Tá funcionando. Temos uma pequena fábrica de circuito. Vou colocar apenas só... 600. E vai ficar produzindo agora o tempo inteiro. Bem melhor. Fazer uma de engrenagem. Ahn... Não. Vai esse aqui. Sexta inteligente. Vou jogar também direto no baú. Bom. Ele vai pegar apenas a engrenagem. Sim. Tá. A gente tá com uma coisa que é muito lenta. Então. Vamos fazer mais. Aqui. Fazer mais... Quantos? Bastante. Pegar... Ferro. Pegar circuito. Faz aqui bastante. Não. Assim. Bem melhor. Enquanto cada um usa. Usa 10. É. Pegar assim. Não. Colocar aqui. 1. Vamos puxar... Até... Faltou por 1. Porcaria. Assim. É. Ele... É. Ele fazia uma curva, né. Que senão ele vai acabar... Interferindo aqui, ó. Ele vai tentar jogar aqui. Isso não é bom. Aqui tem mais. Devia ser os longos. Sim. E... Agora é só colocar a energia também. Oba. Agora sim. Agora a pesquisa vai bem mais rápido. Eu quero mais rápido ainda. Então... Não é pra tanto. Esse aqui vai ter que... Se pegar aqui, ó. Colocar aqui embaixo. Bem assim. Colocar aqui embaixo. Mais uma. Tem aqui já os longos. Colocar... Colocar... Aqui não. Aqui. E mais aqui. Um longo. E bem assim. Agora tá certo. Tanto com uma boa... Boa velocidade e pesquisa já. Quanto? 30 segundos. Puta que pariu. É. Pegar mais circuitos. Cada um vai usar 10. Oba já podemos fazer. Fazer mais... Monte de cano. Tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito. Sim. Vou pegar mais. Ah... Aqui tá muito lento. Por isso... Ficar mais um. Essas duas eu faço depois. Ah, nossa. Preciso de uma. Duas já é suficiente. Oba. Acabou aqui. É... Vamos pegar qual agora? Ó, isso aqui ajuda bastante. Isso aqui também. Então vai essa. É, vai assim mesmo. Então o período indo bem. Vai fazer aqui. Não. Isso tá muito. Nossa. Isso me monta isso, velho. Também vou pegar um pouco mais esses dois, né? A gente vai botar bastante ali. É, vai isso aqui. É, vai isso aqui. E vai ser bem... Aqui. A refinaria. Muita árvore. Aqui. É, vai começar o desmatamento. Então... Deixa eu ver que horas são. 46. Tá, eu quero só então fazer a finalidade e já vou acabar o episódio. Vamos. Aqui. Vou ter que fazer muitos canos de novo. Vou pegar aqui de cima mais ferro. E vamos ter que agora achar aqui os postos de petal. Tem oito deles. Tem oito deles. Um. Vamos lá. Tem mais um desse lado. Que é aqui. Achei. Mais aonde. Aqui tem um meio escondido. Aqui também tem dois. Aqui tem mais um, ó. Aqui tem mais um ainda. Árvore. Tá, aí a refinaria. A gente vai colocar aqui mesmo. Então, vai ficar... Deixa eu ver. Seguir espaço até aqui. É aqui. Assim. Fazer mais postes. Fazendo aqui as últimas. Vamos. Faça. Vamos, ó. Puxar energia. Aqui. Nem chegou até ali direito. É. E depois... Deixa eu ver se eu já não pesquisei isso. Ah, já pesquisei? Lâmpada. Então, depois eu vou colocar ali em cima também umas lâmpadas. Aqui. Embaixo tem mais um. Tem mais um. Bem aqui. Então, vou tirar essas árvores. Sai. Assim. E... A última. Colocamos aqui. Faltar essa aqui. Bem... Por aqui. Passei por ela. Aqui. Tá. Essa merda tá... Escondida. Nessa... É. Eu tô em cima dela. Deixa eu ver. Cadê essa bosta? É. Aqui. Nossa. Tá um pouco mais perto também, né? Tá. Isso aqui tudo eu vou cancelar no momento. Vamos. Cancela. Tá. Eu acabei esse aqui. Então, podemos pesquisar esse. Vou esperar... Isso aqui é mais velocidade. Uh, militar. Isso aqui é bom. Fazer... Mais... Dez vezes. É. Vai assim mesmo. Tá. Acabou já a psíquica militar. Fazer esse aqui. Também vai bem rápido. E... Então... É. Vai fazer esse aqui. Então, vamos fazer mais postes. Isso aqui pode ir direto. Me percar. Né. Aqui. Acabou a pesquisa. Vamos fazer muros. É. Vai. Sim. Acabou o muros também. Vai fazer aí com o portão. Deixa eu ver essa bagaça. Sim. É. Vai ter aqui. Então... Assim. Aqui. E puxar... Até aqui. Então... Sai a árvore. Não. Sim. Vou fazer mais... Cinco. Mais canos. Tá. É. Árvore. Filha da puta. Tem um aqui. E espera essa bosta acabar. Vamos. Faça. Isso tá demorando muito. Aqui. E... Vou precisar puxar esse... Assim, quando eu venho até aqui, então vai avançar, e aqui vai ter tanques, vou fazer pelo menos dois tanques no momento né, dois já é suficiente, cinco, aqui também tem que juntar, tá bem certo, é, bem certo, agora vamos começar a produzir, fazer mais uns cinco, não, fazer mais isso, melhor vou fazer uma, aquela montagem, né, a gente automatiza, automatiza, automatizar, é, fazer dois desse, ali, assim, fazer mais uma caixa, pegar mais circuitos, engrenagem tem muito pouco aqui, que estão consumindo, o que é bom, e isso vai produzir canos, colocar aqui, limitar até isso, ou não, não vamos limitar até aqui, assim a gente vai produzir automaticamente, e, eu ia colocar pra fazer aqui agora, hum, fazer então tanques, seis, doze, pronto, assim, vai ter doze, vai ficar, seis em, não, quatro, pegar cada líquido, essa bagaça, fazer cinco, ó, já tenho aqui dez, então, vai, assim mesmo né, nós dois, e, cadê, aqui, vamos, ser rápido, tá, acabou aqui, pesquisa militar, isso aqui é militar quatro, é do meu mod, né, e, ok, agora é só conectar, assim mesmo, e, já posso colocar agora, esses, dá um pequeno espaço, assim, dois espaços, aqui, dois espaços, tem a bosta de uma pedra, aqui, de novo, então, faz uma shot, e ganha munição de shot. de uma metade geladora, um pouco de munição, pai, vamos jogar fora essa pistola, que é um lixo, e, é, vai fazer aqui, já, um pouco de munição, já posso retirar essa bosta, acabou, mais uma pesquisa, energia solar, ó, no momento não, mas logo vamos acabar usando, isso aqui, pronto, assim é bem melhor, tá, merda, e, assim, esse, subir, esse aqui também, e, aqui, pronto, assim funciona, então, vou produzindo agora, gás e petróleo, óleo leve, e óleo pesado, temos aqui, já as armas, coisa assim, tudo básico, então, vou acabar o episódio por aqui, valeu, se inscreve no canal, qualquer dúvida ou sugestão, comenta aí, e valeu!